Boa tarde Dudu, como é que está sendo essa semana decisiva para o Caxias? O que o técnico Tiago Carvalho está passando para vocês para o duelo contra o Internacional no domingo? Boa tarde, ótima semana, a semana que todo jogador gosta, eu acredito que é semana de decisão, semana de mais um jogo grande, temos um grande jogo no fim de semana, o Tiago já deixou bem claro, não só semana passada como essa, são semanas diferentes, hora boa, hora de decisão, de chegar em uma final que é muito importante, então é seguir fazendo o que a gente vem fazendo e focado nessa semana, trabalhar nos erros da partida para não cometer os mesmos no próximo e chegar bem nesse jogo. A avaliação que o elenco faz, o Caxias hoje é a equipe do interior que apresenta o melhor futebol? Acredito que sim, a gente mostrou isso no campeonato, a gente tem vários exemplos de equipes que também apresentam um bom futebol no estado, mas acredito que modéstia à parte a gente vem fazendo grandes jogos, foi assim durante toda a primeira fase, foi assim nesse jogo da semifinal contra o Inter, então eu acredito que sim, mas sempre com os pés no chão, cada jogo é um jogo e a gente tem que estar sempre mostrando a cada momento. O que está sendo fundamental para essa campanha? A gente fala que o Caxias conquistou já a Copa do Brasil o ano que vem e também está brigando pelo título do interior também para chegar a final do campeonato, mas fora de casa não perdeu ainda na competição, o que está sendo fundamental para esses pontos positivos na campanha, Grenat? Eu sempre digo nas entrevistas desde o início da força do nosso grupo, que isso é a nossa parte, nossa peça fundamental, é o grupo, é a união, é todo mundo ter entendido o trabalho do Thiago, entendido o que era necessário ser feito para chegar onde a gente está hoje, acho que isso é o principal. E a nossa união principalmente dentro de campo, independente de quem é que o Thiago coloque dentro de campo, a gente tem dado o nosso melhor em conjunto, as peças individuais são muito boas e quando se juntam se tornam melhores ainda, acho que isso é o fator principal da gente estar fazendo essa grande campanha na competição. Casou bem essa dupla do Mandai e Gia Dias, porque a gente viu no último jogo um entrosamento muito forte também entre vocês, nesse ataque pelo lado esquerdo, como é que está esse momento com essa dupla? Sim, com certeza, me sinto muito bem jogando com o Jean, Jean é um cara excepcional, a gente se fala muito na semana, na correção de alguns erros, de posicionamento, não só meu como dele também, a gente conversa, me sinto super à vontade com ele também, em poder falar, cobrar, ele também cobra de mim, isso acaba que a gente só se engrandece juntos ali do lado. Fico feliz de estar jogando ao lado do Jean, que é um cara excepcional, não só como pessoa, como profissional, vem mostrando dentro de campo essa parte profissional dele, ajudando com gols, com assistências, então ter um cara como o Jean ali, um entrosamento com ele é ótimo sim. O que vocês esperam da postura do Internacional para esse jogo no Brasil? Uma postura muito ofensiva, é um jogo aberto, acredito que o jogo está totalmente aberto, a classificação, o empate aqui como foi, duas equipes que já tiveram dois jogos, já se enfrentaram duas vezes, então tem bastante material de estudo, o Inter tem uma capacidade gigantesca ofensiva, então a gente tem que ter muito cuidado e sem esquecer de plantar nosso futebol. O nosso futebol foi o que nos trouxe até aqui, a gente vem jogando bem, tanto em casa como fora, então a gente tem que manter a cabeça nas nossas ações, para a gente chegar lá, poder fazer isso dentro de campo e sair classificado para a final. Esse vai ser um grande teste de fogo do elenco também, na questão de um ambiente adverso, enfrentar um estádio lotado, eu pergunto isso porque ano passado na Série B o Caxias enfrentou um ambiente adverso, de um estádio lotado, não conseguiu suportar uma pressão nos instantes finais, que era o jogo que valiu o acesso fatídico, o jogo para o torcedor. Vocês acreditam que hoje esse confronto contra o Inter vai ser o grande teste de fogo? O elenco foi reformulado, só tem um titular daquela temporada, mas se buscou também um perfil experiente e de liderança exatamente para esses momentos. Vocês acreditam que esse momento é o grande teste de fogo também? Eu não vejo esse jogo como um teste de fogo, eu vejo esse jogo como uma final mesmo, como uma decisão. Nós atletas que estamos acostumados a partidas, a gente gosta de partidas grandes, é uma decisão, é um jogo fora de casa, com estádio lotado, isso nos deixa felizes e mais confiantes ainda com isso. A grande parte do elenco não estava, como você falou nessa decisão do ano passado, a gente não tem essa decisão como parâmetro, é um jogo totalmente diferente um do outro, então é isso, é uma decisão, uma decisão com estádio lotado, do jeito que a gente gosta, a gente vai para dar o nosso melhor e buscar essa classificação, não só para a gente, para o elenco, para a cidade, para a torcida que compareceu no primeiro jogo e merece muito. O que dá para tirar de positivo do primeiro jogo aí, Dudu? Eu acredito que tudo que a gente fez, toda a parte ofensiva e defensiva, a gente conseguiu implantar, mostrar a nossa forma de jogar, que era o esperado, a gente fez um grande jogo defensivamente e ofensivamente, criamos chances de ampliar o marcador, então acho que o que de positivo é isso, acredito que quem assistiu o jogo, quem torceu pela gente, está com esse gostinho de que dá para classificar, um gostinho de chegar na final, de fazer história, então é isso, mais uma vez, chamar o torcedor para quem puder comparecer ao estádio, puder estar acompanhando a gente de onde for, mandando forças positivas, porque dessa forma a gente tem mais chances ainda de chegar nessa final tão esperada.